E aí? Estamos começando? Pode, pode começar. Se autoriza. Ron Burgundy, nosso... Muito bem! Bem-vindos, razoáveis e razoáveis e razonetes. Estamos aqui para a nossa terceira mesa quadrada. E ponderados, né? Ponderados, podretes. Estamos aqui para a terceira, faz terceira. Terceira mesa quadrada. Não é que esse negócio está indo para frente, a gente achou que ia ser uma vez só, já está na terceira. Bom, hoje antes de falar de qualquer coisa, a gente quer fazer um agradecimento. Que é, hoje, exatamente no dia de hoje, 23 de novembro de 2016, depois de Cristo, nós chegamos a 150 mil visualizações no blog. Isso é quase que inacreditável. A gente começou muito pequenininho, como o Rob. Detalhe importante, o ano de 2016, o ano de 2016 começou com 17 mil visualizações, na razão de aspectos. A gente imagina que até o final do ano, então, vai ter decomplicado. Dez vezes mais. Exatamente. O que é sensacional. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Essa mesa quadrada é um patrocínio de Flávia Góes Gastronomia. Procurem aí no Facebook, vocês descobrem o que é. E comendo as comidas deliciosas. E um patrocínio também do cartão de crédito do Maurício, que, enfim, sustenta muita coisa. Mas vamos lá. Vamos lá para o que interessa hoje. Hoje a gente vai ter discussão sobre por que Blade Runner 2 está em boas mãos. Isso tudo é só uma frescura para a gente falar e ficar elogiando durante meia hora a obra, é ficar exatamente pagando isso aí que o Aniel falou, para a obra do Denis Villeneuve, diretor canadense, que está absolutamente em alta agora, especialmente pela chegada da Chegada. Pelo início do filme A Chegada, que está arrebatando multidões. O que mais? Vamos falar também como comemorar os 40 anos da franquia do Rocky, Rocky Balboa, que acho que inspirou muitos de nós aqui nas vésperas de suas provas, com o seu tema. Também, eu cheguei a praticar um pouquinho de boxe lá com 11 anos de idade por conta do Rocky IV. Eu uso o método Rocky Balboa com os meus alunos. É, exato. O Maurício vai contar como é que ele faz com os alunos. Fora isso, a gente vai ter nossos destaques recentes, coisas que a gente viu nos últimos 15 dias. Vamos falar também do que está em cartaz que a gente recomenda. A gente vai ter a nossa sessão de sempre, que é o cinema em uma palavra. E hoje tem novidade. Não vou contar ainda não. Hoje tem novidade. Depois do cinema em uma palavra, a gente vai ter uma outra sessão que talvez vocês gostem. Mas vamos começar. Então, por que é pessoas... Antes do Denis Villeneuve. Exatamente. Eu gostaria que os meus conviverem. Eu estou louco pelo Villeneuve. Exatamente. Mas então, eu vou pedir para os meus convivos aqui se apresentarem, para quem não os conhece, todos muito famosos já, mas se apresentarem e também nos contarem o que eles viram de interessante. Qual o destaque que eles têm nessas últimas duas semanas? Nos apresentemos primeiro, antes de falar. É, então vamos lá. Maurício Costa. O argentino Lucas Albuquerque. Solo quer ser, né? Danielo Greco. E agora vamos falar do nosso destaque. E Daniel. Eu nunca me apresento, né, cara? Não esqueçamos que o Lucas aqui é o argentino. O argentino. Lucas Albuquerque. Nasceu em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Maurício, você que é homem inteligente aí, o que você anda vendo que vale a pena contar? Que vale a pena ou que dá pena? Tudo isso. Também, pode ser. Não, eu vi... Não, eu vi bastante coisa nesse final de semana, nesses últimos dias. Mas especificamente nas cabines, e no cinema também eu vi muita coisa. Mas eu diria que, de filmes que eu vi e que eu já recomendo como lançamento, já no encartasse, né? A Chegada, que chegou chegando, né? O novo filme do Denis Villeneuve. Acho que é consenso aqui, é consenso entre nós quatro. E mesmo, acho que é consenso na crítica mundial, consenso na unanimidade. Que é um dos melhores... Pra mim, é o melhor filme de 2016. Dificilmente vai ser superado. Vai ter que surpreender muito pra um filme superar. Que chegou nos cinemas agora. Outro filme que eu vi e recomendo também, que tá em cartaz aqui, mas aqui em Brasília. Tá em cartaz, assim, em Brasília. Não sei como tá no resto do Brasil. É um suspense japonês chamado Creepy. É suspense sensacional, mas também é pra quem tem estômago, né? Não é um suspense, digamos assim, mais leve ou rolio de ânimo. Suspense ou terror? Não, é um suspense com pegada de terror, mas é suspense. A gente já fez uma discussão aqui. Mas é pesadão. Não chega a ser um filme do Sean Sono, por exemplo. Algo tipo Cold Fish, assim. Mas é um filme pesadão e muito bom pra quem gosta de filmes de suspense. Além disso, vi também na cabine o Elis. A crítica do Razão de Aspecto foi publicada hoje. Enfim, uma cinebiografia da... Você vai ficar sem fricção. Você não tem o que falar na época do em cartaz. Da Elis Regina. Não, não. Eu já tô falando o que eu vi e o que tá em cartaz. Eu tô matando tudo. Tô matando dois coelhos com uma caixa d'água só. Ah, muito bem. Vi o Elis, que também tá estreando amanhã. Filme nacional. Cinebiografia da Elis Regina. Assim, com certeza a personagem tá muito acima do nível do filme. Mas o filme não chega a ser desastroso, na minha opinião. Dei um 3 de 5 pra ele. E acho que pra quem é fã da Elis Regina, gosta da música da Elis Regina, pode ter, digamos assim, alguma fruição prazerosa com o filme. Mas como cinema não é grande coisa. Acho que são esses os 3 filmes que eu quero destacar, que já são os que eu vi e que estão em cartaz. E aí, o que você andou fluindo, Sr. Lucas? Bom, eu revi, talvez, ali pela décima vez, Pulp Fiction. E ele continua genial. Continua, pra mim, o melhor filme do Tarantino. Isso também pode ser uma discussão aí. Mudou o final do filme? Algumas vezes, assim. Pra mim, é o melhor filme do Tarantino. Isso pode ser uma discussão nossa aí pra uma mesa futura. E um filme menos conhecido, que é um documentário, que tem na Netflix, baseado num dos melhores filmes nacionais de todos os tempos. Que é o Cidade de Deus, 10 anos depois. Que ele foi lançado em 2003. Ele foi lançado 10 anos depois, obviamente, do filme. Dirigido pelo Cavi Borges e pelo Luciano Vidigal. E ele conta como estão os atores do Cidade de Deus após o sucesso do filme. E, tal como no filme, a gente tem muitos alívios cômicos, tem muitas histórias engraçadas, mas tem muitas histórias tristes também. Tem ator que foi preso, tem ator que perdeu todo o dinheiro. Enfim, tem histórias, assim. O filme, eu fiquei meio mal, assim, de assistir o filme. E tem muito papo sobre o dinheiro. E, ao mesmo tempo em que eles falam sobre o dinheiro que eles receberam, ali cerca entre 2 mil e 10 mil reais, tem cenas do filme que se falam sobre dinheiro. E o filme dá conta que o filme tem muita coisa sobre o dinheiro. O filme quase todo é isso, assim. É bem legal essa relação que eles fazem. E a gente vê, por exemplo, o Leandro Firmino, o Zé Pequeno, né? O icônico personagem Zé Pequeno, que ele engordou muito, assim. Quem é fã de pagode vai reconhecê-lo como o Péricles do Exalta Samba. Ele tá muito gordo. E aí tem Alice Braga, Seu Jorge. Eu acho que só não aparece o Matheus Nestergaile. Mas, assim, os outros todos os atores, desde ali do Acerola e Laranjinha, né? O Douglas Silva e o Darlan Cunha. Até uma curiosidade, eu estudei com o Douglas Silva na sétima série, no Rio de Janeiro. Ele era um cara bem legal, assim mesmo. Não era Menos Ares? Menos Ares foi antes, foi depois. O filme, então, tá aí na Netflix, então eu recomendo bastante pra poder rever os atores, como é que estão. Alguns fizeram sucesso, outros não. Tem até um depoimento de um deles que ele fala que ofereceram pra ele lucro, parte dos lucros do filme, ou 10 mil reais. E ele pega 10 mil reais. Se ele não fazia ideia, que o filme ia fazer todo o sucesso que fez. Ou dois centímetros, né? De reais ou dois centímetros. E aí ele acabou ficando com 10 mil reais, e óbvio que ele se arrependeu amargamente, né? Então, enfim. Vamos lá. Não quiseram apostar no Fernando Meirelles, né? Dá nisso. Eu vi, eu vi, tinha demorado um pouquinho pra ver, não vi na época, eu vi O Lobo de Wall Street, né? Muitas pessoas até diziam na época que o Leonardo DiCaprio deveria ter ganho o Oscar por aquele papel que ele fez. Mais do que não regressa, não é? Não sei se mais do que não regressa ou não, mas é um filme que vale a pena ver, embora eu não sou muito fã de filmes que envolvam bolso de valores, dinheiros, etc. Não é muito a minha pegada. Mas esse é um filme muito bem feito, é um filme histriônico, ele tá o tempo todo na velocidade máxima, assim, de... O pessoal fala palavrão a cada 15 segundos do filme e consome drogas a cada 3 segundos do filme. E o filme tá nesse ritmo doidão. Isso não era Cidade de Deus, não? Não, não. Marcos. Não era o mais franco de Antônio? É, eu acabei de fazer a descrição genérica disso dos filmes que as pessoas falaram aqui. Ah, meu Deus. O filme dos drogados, que eu esqueci. O filme tem vários. Transporte. É, o transporte, exatamente. É, ou seja, acabei de dar uma descrição genérica. Não era a regra que passou. Eu acho que, assim, se juntar o Love to Wall Street, o próprio filme Wall Street, Poder e Cobiça, eu não vi a continuação, mas o primeiro. E a Grande Aposta do ano passado, desse ano, né? Já tô falando, sei lá. Não, não, não. Não, a Grande Aposta... Não, a Grande Aposta do ano passado. Não, a Grande Aposta é de 2015. É, ano passado que conhece a rede. Então, é, o Lobo de Wall Street, o... Não, não vai, não. Então, o pessoal tá brigando aqui enquanto eu tento apresentar. O secretário tá definido, vai ficar como se... O Lobo de Wall Street, Wall Street, Poder e Cobiça, e a Grande Aposta é uma bela trilogia, não relacionada às histórias, mas aos temas, pra quem gosta desse tipo de filme. Valeu muito a pena assistir. Não é um artigo, não tem nada a ver com o personagem da vida real fisicamente, mas, enfim, também isso não é importante, fez muito bem o papel. Jordan Belfort. Anielo, Anielo, o que você andou vendo, Anielo? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar é, eu estaria lá se a gente não estivesse na mesa quadrada. Começou hoje a Mostra de Cinema Nórdico lá no CCBB, tem bastante coisa interessante. Vou tentar conferir o máximo que der, é gratuito, vão lá assistir, me vejam lá. CCBB de Brasília. CCBB de Brasília. Mostra Cinema Nórdico, eu acho que vai ser muito bacana, vou tentar cobrir o máximo ali, botar no blog. E quem quiser ir ver, vai lá que eu vou estar lá também. Pegue autógrafo. É, pode pedir autógrafo, dar dinheiro. Tirar a selfie. Tirar a selfie. Nude, mandar nude. Puxar a barba. Puxar a barba pode, nem seja delicado, porque senão é o barbo. Mas, além disso, está em cartaz aqui em Brasília, eu vi na época do Festival de Cinema Internacional, mas está em cartaz aqui, o Jovens Loucos e Mais Rebeldes, que é uma comédia adolescente do Linklater, que é uma continuação espiritual do Days and Confused, Jovens Loucos e Rebeldes. Excelente, é um filme delicioso, um filme feel good, se sai super leve do filme, é muito bacana mesmo. Eu, além disso, em casa, eu fiz uma maratoninha do Villeneuve para comemorar a chegada. Ah, eu também, eu também. Eu literalmente vi todos os longos do Villeneuve em três dias. Não me arrependi. A minha namorada estava preocupada do sofá criar uma cratera, na minha forma, mas... E... Por que você está de férias, né? Ah, sim, eu estou de férias, então eu tenho tempo para isso. E, além disso, ontem eu fiz uma coisa um tanto quanto fora do meu normal, que eu fui atrás de filmes musicais e acabei vendo, revendo, na verdade, eu tinha visto há muito tempo atrás o Rock Horror Show. Rock Horror Picture Show. Picture Show. Excelente, fantástico. Eu detesto musicais. Transvestite. Normalmente eu detesto musicais, esse é um dos poucos que eu consigo rever. Como eu fiz uma listinha dos melhores filmes do Dia dos Músicos, então eu tive que fazer isso, né? Basicamente é isso que eu tenho para recomendar por enquanto. E a chegada, claro. Vejo a chegada.